Mimimi é uma expressão usada na comunicação informal, usada para descrever ou imitar uma pessoa que reclama. O mimimi tem uma conotação prejurativa, sendo muitas vezes utilizada para satirizar alguém que passa a vida reclamando. Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no mais um vídeo no canal e dessa vez eu resolvi falar de um assunto que às vezes, muitas vezes, sempre, praticamente, quase sempre me incomoda, que é esse tal de mimimi e vitimismo. Gente, vocês já pararam para perceber que sempre quando a gente cria um debate, ou quando a gente está num debate, ou quando vem à tona alguma questão muito polêmica como questões religiosas, políticas, raciais, orientações sexuais, etc. Sempre tem aquelas pessoas que vêm falando tipo, isso é mimimi. Nossa, mas esse povo vitimiza tudo, né? Tudo vitimismo. Então se você que está assistindo esse vídeo é uma dessas pessoas que sempre está falando, ou quase sempre, que o que as pessoas estão falando é mimimi ou vitimismo, esse vídeo é para você. De uma forma geral, mimimi é utilizado por pessoas que basicamente não têm argumentos, né? É basicamente usado para depreciar o relato de outro. Então a pessoa basicamente, ela só quer depreciar o relato de uma outra pessoa, uma outra vivência, porque ela simplesmente não tem argumento. Então o que ela vai dizer? Ah, mimimi, vitimismo. Então eu tenho algumas dicas para passar para você que está aí, provavelmente do outro lado falando, ah, essa menina está fazendo um vitimismo, mimimi. Se você está desse lado aí assistindo agora, eu tenho algumas dicas para dar para você que tem essa mania. Primeira dica. Você já parou para analisar a situação da discussão? O contexto dela? Você já parou para analisar? Analisando essa situação, você tem lugar de fala nela? O que eu quero dizer é, você já passou por uma situação parecida ou igual? Por exemplo, eu, só um exemplo, tá gente? Por exemplo, eu sou homossexual e aí eu digo que eu sofri homofobia. E eu estou dizendo, né, algo que aconteceu comigo. Estou dizendo uma situação. E aí a pessoa do outro lado diz, ah, isso é mimimi, é vitimismo. E aí eu te faço uma pergunta. Você é gay? Você já sofreu homofobia? Se a resposta for não... Cala um pouquinho. Se a resposta for não, repense a sua fala, repense a sua opinião. Não é muito fácil dizer quando a gente não tem argumento, quando a gente não passou por uma situação parecida ou não está na pele daquela pessoa. Não é muito fácil a gente falar, ah, mimimi, é vitimismo. Mas você sabe das vivências daquela pessoa? Você está naquela situação? Você tem lugar de fala? Se você não tem, então acho que já acaba por aqui esse vídeo. Tchau, gente. Beijo. Não, brincadeira, gente. Não, brincadeira não. É sério. Essas são as dicas, no caso, a dica. Não tem muitas dicas. Não tem o que dizer mais do que você tem lugar de fala. A dica basicamente é essa. Esse é o lugar de fala? Se sim, se não, provavelmente não. Na maioria das vezes não é. Então a pessoa, na maioria das vezes, ela não está nesse local de fala. Ela não tem voz. Ela não tem lugar. Acho que é muito simples assim, sabe? Não vou nem me alongar muito no vídeo porque basicamente é isso. As dicas são essas. Então você que está aí do outro lado, que tem essa mania de falar que é mimimi, que é vitimismo. Aqui está a dica. Espero que você tenha feito muito bom proveito. E se caso você que está aí do outro lado não é essa pessoa, mas conhece alguém, encaminha esse vídeo para essa pessoa. Olha só que vídeo incrível. Tem umas dicas muito boas para te passar, tá bom? Então encaminha esse vídeo para uma pessoa que é super sem noção e tem mania de falar. Divite mimimi, mimimi, sem ter lugar de fala e sem, de fato, ter argumentos plausíveis para estar nessa discussão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer comentário ou sugestão, deixa aqui embaixo. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal e já deixa seu like, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.